O Fabrício leva a Ana Luíza para o semeio de bicicleta. Ele é porteiro, trabalha o dia todo. Fica difícil para ele pegar a filha no meio do dia. Até a semana passada, o horário de saída era no fim da tarde. Está difícil, viu? A gente trabalha, aí eu vou para o trabalho agora, aí sai meio dia, meio dia e meia, aí vou deixar em casa, volto para o trabalho de novo, aí torno de novo, ir para casa de novo, complicado, viu? O Antônio levava e buscava a Rana de moto, mas com o semeio 8 de março, funcionando só até as 2 da tarde, a menina de 5 anos agora volta a pé. Vem a pé, sim, é um pouco longe, mas felizmente é assim, né? Aí aquele outro horário que ela saia às 4 horas, seria melhor, né? Porque eu via buscar, já não precisava, a mãe dela vinha a pé. São vários pais que têm a mesma reclamação. Não tem onde deixar os filhos. Eu e minha esposa, a gente trabalha de forma integral, né? Então, como é que eu faço? Então, a gente está socorrendo aos avós, às pessoas que podem ajudar nesse momento aí, né? Difícil, situação difícil, né? Algumas mães já estão recebendo advertências, né? Dos seus trabalhos, de que se essa semana não for resolvido, o problema dela, que serão demitidas na próxima semana. Segundo os pais, desde janeiro, já se imaginava que esse problema, aqui do CEMEI 8 de março, só iria aumentar. Isso porque na parte da tarde não tem merendeiras. Portanto, não tem como as crianças ficarem aqui o dia inteiro. A diretora bem que tentou se desdobrar para que o CEMEI não funcionasse apenas meio período. Foi, inclusive, para a cozinha. Só que agora, a coordenadora precisou pegar uma licença. E ela não tem mais como cuidar do lanche e também da direção do CEMEI. O secretário municipal de educação disse que o problema aconteceu porque os contratos de muitos servidores venceram e existe um prazo para que os aprovados no concurso que foram convocados preencham essas vagas. Esse déficit, como todos sabem, é devido ao vencimento de contratos temporários que nós tínhamos. Nós temos um impedimento legal para colocarmos novos contratos. Portanto, assim que os concursados forem tomando posse, nós vamos suprindo as lacunas que, porventura, existirem. De imediato, o secretário explicou que está remanejando servidores de outras áreas para ajudar nos lugares com mais problemas. Só que no CEMEI, 8 de março, segundo os pais, as três primeiras pessoas que foram enviadas não quiseram ficar. Nós fazemos um encaminhamento da secretaria para as escolas. Em alguns casos, quando o profissional se recusa, aí nós mandamos um novo profissional para lá para suprir o problema. Mas, com a chegada dos concursados, isso definitivamente será resolvido. É um problema que a prefeitura já sabia que tinha e não resolveu. E deixou chegar nesse problema maior, que é a falta de profissionais, que acarreta na redução do horário de funcionamento do CEMEI.